Na televisão ao vivo você pode esperar de tudo. Literalmente tudo pode acontecer. Então vamos começar com um ocorrimento que ocorreu no Jornal do Mato Grosso. Vamos começar com esse infeliz. Na hora de ler os comentários dos telespectadores ao vivo. Algum espírito de porco mandou uma foto de um pirocão. Tadinho. Ficou todo desconcertado. Espero que ele esteja bem. Porque afinal. Essa foi uma grande gafe ao vivo e que poderia. Ai meu Deus mandaram ele embora. E não foi só ele que se enrolou todo ao vivo não. Vamos aguardar. Opa. Derrubei meu tablet aqui. E hoje tem massas e arcos. A gente como sempre fica aqui na torcida. Mandando aquela energia negativa para as brasileiras. Milímetros eles significam a intensidade da chuva. Exatamente. O volume que caiu. A gente vai dar uma olhadinha. Semana. Como é que está a questão da semana? Porque parece que... Acho que não está funcionando. Então não está funcionando, mas eu vou falar de uma maneira geral. Contem no começo da tarde pelo secretário de defesa Donald Rumsfeld. De que Saddam teria sido capturado. E fez... Oi. Eu achei que já estava ao vivo. Ok. Muito obrigado Cristina. Nós voltamos a qualquer momento. Muito legal né. Olha. Além de fazer todo esse monitoramento das aves. Eles também catagolam. Perdão. É catagolam. Catagolam. Perdão. Desculpa gente. Obrigada Fernandinha. Fica tranquila porque é um trava-língua mesmo. Catagolam. Não é uma palavra fácil. Ainda mais nessa hora da manhã. Estava apitando. Isso quer dizer o que? Que ele já não estava cumprindo as exigências... As exigências... Ele não estava cumprindo as exigências... O juiz substituto Renato Borelli da vigésima vara federal de Brasília considerou inconstitucional Desculpa o reajuste autorizado por decreto na última sexta-feira. Isso quer dizer o que? Ele não estava cumprindo as exigências... E a gente vai visitar, conhecer melhor a história, a cultura e a religi... Reliose... Como é? De religião... Isso quer dizer o que? Que ele não estava cumprindo as exigências... E a gente vai conhecer também, companheiro, a Reliose... E a gente vai conhecer também, companheiro, a Reliose... E a gente vai conhecer também, companheiro, a Reliose... Pior que não conseguir falar uma palavra... Por causa desse cenário de desecelar... Desecelar... Ih, desecelar... É confundir e trocar uma palavra com outra coisa... Lembram desse repórter safado que trocou vacina por vagina? A gente tem agora até uma tela pra mostrar um pouco como é que a vagina... Que a vagina... A vacina, desculpe... Pois então, o Mente Suja atacou novamente confundindo outra palavra ao vivasso... Boa tarde a todo mundo que acompanha o estúdio... E a gente estava falando sobre vacinação... E é a vacinação que está garantindo um Natal, desculpe... Mais animado... Já é a segunda vez... Pelo visto ele está necessitado e só pensa naquilo... Vagina o anal... E tem mais gente com a cabeça pensando em outra coisa... Eu sou essa daqui do lado de lá... Manda um beijo pro meu pai, Valkir... E pra mim também... Ionara, meu pai assiste todos os dias... O JRO1... É o Vinícius que mandou... Então vai um grande beijo pra você... Viu, Vinícius? E também pro seu pau... Pro seu pau... Pro seu pai, Valkir... Um grande beijo... A lista de competições que a Chapecoense tem nesse ano de 2017... Primeira Liga... Campeonato Brasileiro... Copa do Brasil... Recopa... Copa Suruba... Suruga... E também... O Agamper... A convite do Barcelona... Provavelmente na final a gente vai ver mais dessa manobra... A Sky também dá... A Sakura dá... Mas assim... Ela já chegou... Colocando a xereca na mesa e falou assim... Oi? Colocando a xereca na mesa e falou assim... Eu não acredito no que eu ouvi... E tem vezes que o repórter tá tão avoado que confunde o nome das pessoas... A notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros agora há pouco com Lázaro Ramos... Há nove dias, Lázaro Barbosa... Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes... Os advogados de Luciano Hang, empresário... E também do empresário Otário Otávio Facuri... Eles recorreram ao Supremo... Como é que é? Otário Otávio Facuri... Estou rindo laringologista... A senhora lia o blog dela... Como é que a senhora ficou conhecendo a puta a Paula? Na verdade eu não conhecia a Paula antes dela me conhecer... Porque ela é leitor dela... Mas o que eu gosto mesmo é quando eles não sabem quando estão ao vivo... E é aí que você vê como é que eles são de verdade... Sete horas tem a cerimônia de abertura... Sete e meia o primeiro jogo... Juína e sorriso logo depois... Abre o diafragma um pouquinho... Tu não tá ouvindo, Cáfaro? Não... Que caralho... No local a equipe constatou o fato e fez o isolamento da área... Até a chegada do... Puta que pariu... O tamanho da fila de carros mostra que os de Paranaense... Vai tomar no cu... O Jornal da Band está no ar... Ali ó... Tá rondando pra caralho... Meu retorno... Jornal da Band... Quanto profissionalismo... Caralho... Mas é com os populares que sai as melhores pérolas da televisão... Quem quiser então gosta de levar susto... Quem quiser levar as crianças também pra se divertir... O Sesc Campus fica na Avenida Alberto Torres, número 397, aqui no centro... As informações sobre a programação no número 2725 1209, código de área 22... Ana Antônio com vocês aí... Como é que continua o jornal desse jeito? Com licença, bom dia... Licença... Conta pra mim... Desculpa... Amiga, boa tarde... Já comprou alguma coisa aqui hoje? Já... Comprou o quê? Roupa pro meu cunhado... E pra você, o que vai ser no Réveillon? Qual vai ser a cor do seu Réveillon? Vai ser bom... Comprou a cadeira pra ela... Não, mas a cor da sua roupa vai ser qual? Já escolheu? Já... Que cor vai ser? Rosa... Hum, rosa... Tem algum significado especial, assim? Bermuda... Bermuda, vamos lá... A pele de bicicleta também não é recomendada... Sem dúvida nenhuma... É uma travessia muito arriscada... Quanto aos pedestres e ciclistas... Você se orientou... Procure uma passagem na travessia segura... O caso a mais próxima deste ponto... Não tem a dúvida da Carlos Gomes... Imagina como é que tá o coração da senhora... Depois que tudo que aconteceu, né? Boa noite... Boa noite, Batman... É... Pra ele aqui... É, tá aqui... Ganhador aqui é o Ivanildo de Oliveira... Ganhou um carrão, né? Tá... Vai investir em quê? Rapaz, primeiramente... Eu vou dar uma brincada... Gastar com as p*** um bocado... E depois... Que conversa é essa, rapaz? Andréia, tô ouvindo isso aqui, Andréia, tá? Tem coisa melhor na vida... Pelo menos foi sincero... Mas ninguém bate a sinceridade das crianças... Primeiro eu vim aqui hoje pra ouvir vocês... Conversar e entender o que vocês estão pensando... Pode ser? Não! Quantos anos você tem? Cinco também... Cinco também? O que você mais gosta de fazer aqui na escola? Comer... Pietro... O importante é essa grande participação nessa grande Copa... O importante é que vocês estão começando tudo aqui... E a vida nos dá a oportunidade de ganhar, de perder... O importante é vocês estarem aqui... O jogo foi uma bosta! E claro que nesse vídeo não podia faltar o quadro clássico das reportagens com o povão... Nessa cidade o rio transbordou e inundou tudo... Transformando o lugar num mega esgoto a céu aberto para a alegria dos moradores... Que agora nadam em meio a mijo e bosta... Virou a Veneza brasileira... Devido a grande cheia, as ruas da frente da cidade, a Praça João Tito Alves e a Orla... Se tornaram principais pontos de lazer... Famílias, crianças e amigos se reúnem todos os finais de semana para desfrutarem desta água... Mas a da praça e das ruas, devido às fossas, lixos e urinas de ratos... Esta água pode trazer riscos à saúde... Muito legal! O banho daqui está super legal, todo domingo a gente vem se divertir... A Leptospirose Felizona também chegando no rolê... Muito cheio, mas está legal! Muitas gatinhas bonitas... Eu estou curtindo passar umas férias aqui... Estou na boa! Muitas gatinhas bonitas e eu estou tranquilo! Estou marinheiro aqui... Eu gostei de ver domingo aqui a população animada aqui... Muito bonita aqui à frente da cidade aqui... Hoje eu não é nem mesmo eu vim para cá, né? Hoje em dia deve ter tudo morrido de doença... Estou na boa! E antes de finalizar o vídeo não podia faltar as queridas participações da Paula Tejando... Jacinto Leite, Pau Erguido, Deide Costa, Cu Cabeludo e a conhecida mecânica Cimas Turbo... A oficina preferida dos solteiros... Ele manda um abraço... Caio, manda um abraço para minha tia Paula... Paula Tejano... Paula Tejano... É aí mesmo? Para todos que acompanham de Cachoeiro... Guilherme Costa... Pessoal lá da mecânica Cimas... Cimas Turbo... Está bem ligadinho aqui... Mexendo nos carros aí... Cuidado, hein? Para não desregular nada... José da Laje... Mande salve para o Jacinto Leite, aqui no Rego... É... É... O Jacinto, né? Cara, é santo, né, rapaz? Alô, Vitor! Um abraço pessoal da mecânica Cimas Turbo... Acompanhando... Ah, me pegou, né? Um abraço do Japão... O Miguel está pedindo para mandar um abraço para a minha avó... A dona Deide Costa... Dona Deide Costa, um abraço... Hoje é o meu aniversário... É o aniversário do meu tio, na verdade... Manda um alô para ele... O nome dele é Cuca Beludo... Alô, Cuca Beludo! Assuma a liderança... O Simas está impressionado aqui... Simas Turbo Melo Leite... Dizem que está impressionado com a velocidade do lateral direito... O Pau Erguido está dizendo que se o Firmino... Não! 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 Ele ia ligar a sirene aqui, mas... Não! Não! Sério! Sua solta é a sirene lá fora! Não! Pimenta, boa noite! Manda um abraço aí para nós da Vila Renovação... É... Cuca Beludo! Cuca Beludo! Cuca... Cara sacana... Tá vendo? Mas... Amei... Se gostaram... Tenha aquele like padrão e comentem qualquer coisa. Eu leio todos os comentários. Esse mês de janeiro eu fiquei numa casa no meio do nada para esticar as pernas. Daquelas casas que o Jason aparece à noite para te matar. E claro que tive que trazer os meus filhos peludos para me defender. Mas agora eu tô de volta. E eu vou ficando por aqui. Até breve.